Música 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 Calma, ele funciona Calma, ele já veio trazer meu PT Relaxa, procurado Música 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 Fala galera da Ibe, aqui é o Médio, começando mais um vídeo Pra vocês, beleza? Passando aqui também pra lembrar, se inscreve Lá no canal do Médio, canal do Médio ali, tem umas coisas Dos bastidores aqui da Casa Marombo, umas brincadeiras Nossas trollagens, que Em canais mais sérios como a Ibe Não tem, né? Aqui a gente tenta passar mais seriedade Mesmo esse vídeo E outros vídeos sendo de zoeira Né? Que foi, mano? Esse vídeo aqui é pra Ibe, né? Pra Ibe pode fazer Pra Ibe pode, mano Galera, o Médio só tá gravando vídeo aqui na Maçã Maromba Do nada, usando a imagem da galera Poxa, togura da Ibe TV Fih, aqui é o som câmera Sim, mas você tá gravando o Vesgo Não togura não Desculpa aí, Vesgo Depois você assina o terminho de imagem lá pra nós Tô zoando pra você ser bem-vindo aqui, cara Ah, demorou Tamo junto, mano Mas é isso, esse vídeo aqui Esse vídeo aqui é mais pra falar que a Ibe TV é o canal mais sério A gente tenta passar questão de treino, questão de shape, questão de fitness Mas... Né? Né? Né, Vesgo? Tô tentando, né? É isso aí Vamos ver, a Thay chegou na casa ou... O... Nossa, que a Thay gente boa Tá shapeada, né, mano? É então, quero mostrar o shape dela aí no vídeo de novo Pra atualizar a galera Então hoje eu vou avaliando o shape da... É Entendeu? Posso participar? Isso aí, bora Você tá falando de que eu tô pensando? Tranquilo na paz e tranquilidade aí? Como que é que você fala? E aí, galera? Só de boa na paz e tranquilidade Por que que você falou isso? É seu bordão, é? Isso mesmo Galera tá... gostou desse bordão, hein? Só tenho a agradecer aí, galera A satisfação total aí, ó E o portão lá, tá de boa? O portão tá de boa, né? A testa também E a testa, né? Segundo lugar, a testa Primeiro portão Tô zoeiro, mas você tá de boa, né? Tô de boa, graças a Deus aí Daqui a pouco eu vou treinar Saca o shape aí na EBTV agora Pra galera ver o shape do Pinto Maromba Isso aí Rapidão, saca o shape Saca o shape As meninas olhando, ó A reação das meninas vendo o shape do Pinto Maromba Ah, já testei Olha aí Olha aí Aí, ó Abdomen tem, hein? Aí É Abdomen tá tendo, hein? Ó Ó Ó Ó É até que melhorar ainda, né? Muitas coisas, né? Comerçal Quem que tá sendo o coach aí? Eu Ele Ele eu dou valor Você é coach? Ele eu dou valor Sei não, hein? Então Maromba eu dou valor, mano O cara trampa Ó, abdômen Seco, mano O cara trampa Nem come direito Mas treina pra caralho, mano Parabéns Puxa a pele aí, Dom Esse é moleque que eu Que eu Olha Caralho Caralho, mano Caralho, você toma os veneno, toma Mentira, ó Mentiroso Cadê os pontos aí no homem? Caralho Só dieta? Só comendo bem, né? E... Comendo o que? Comendo de tudo Arroz, feijão, macarrão, ovo, frango A cada quantas horas? Boa pergunta Caralho, não sabe? A 5, 6 horas Tá, explica pra galera Porque assim Tem gente que tem dificuldade De ter o abdômen seco, né? A barriga seca Assim que você tem Lógico que falta volume Principalmente no peitoral Só que você tem uma barriga seca, mano Que é dificuldade pra muita galera Você não sabe dizer pra mim Quantas horas você come A cada que horas Você come qualquer hora É... Qualquer hora, né? A hora que a gente come Você come Aí eu como Sim Mas aí você come a quantidade pra... Pra me... Tipo, aguentar o trampo, né? Ahn E a rotina do dia a dia, né? Tá trampando de que hora a que hora? Ó, agora Agora Como tô aqui na mansão Tô acordando umas 9 e pouco, né? Já começo a trabalhar 10 horas E vou Até umas 6, 7 horas Aí vou aqui galera Ele tá morando aqui na Casa Maromba agora, né? Então tem aqui as rotinas de gravações Acompanhar a galera Foda que assim Aqui todo mundo dorme tarde Por conta dos vídeos Da produção e tudo mais E ele tem que acordar cedo Pra ir trampar ainda, né? Isso Então é foda você aguentar isso aí Mas você tá curtindo, né? Tô curtindo Tô gostando Só tenho a agradecer aí a galera Pela oportunidade Agora chega aqui Vamos perguntar pras minas aqui A opinião delas sobre o seu shape Meninas Oi Eu trouxe o homem aqui, ó O homem da dança aqui Que dançou esses dias no meu canal Aham Eu queria saber a sua opinião, Vitória Sobre o shape dele aí Sobre o shape? Sobre o shape É, ele é shapeado, né? Profissional Profissional Eu profissional? É, profissional Olha, ele tá, tipo, bem definido Bem estruturado Acho que agora se ele ganhar um volume Vai ficar... Eita É isso que falta mesmo no volume É, exatamente Comer mais Não tem segredo, né? Para hipertrofia é só comer Essa é a minha dificuldade Comer mais Você tem que comer mais mesmo A cada três horas Comer mais Uma dificuldade de comer mais Isso é tão fácil Você não sente fome para isso? Comer a cada três horas? Bom... Duas horas até Para você ganhar volume mesmo Então, é essa que eu tenho que me organizar, né? Porque eu como o quê? De manhã, meio-dia Antes do treino E depois do treino Tipo, quatro refeições Tá bom, já Tá bom, geralmente Eu mesmo faço seis É, galera Mas tá certo Eu tenho que me organizar Agora, Thay Você que é uma menina criteriosa Não sou, não Relacionada à shape dos homens aí Meu amor, andou Tô pegando Brincadeira Shapeada Ó o bidone O bidone tá tendo Isso aí, é a menina Não É... É legal o shape dele, né? Hum... Legal É isso que você tem a dizer pra gente É legal É, ele não me pagou o melhor Pra eu falar mais? Eita Aí, ó O que ele pagou Eu só posso te falar isso Eu tinha te pagado melhor Eu tinha... Não, tô brincando Não, tá legal Tá top O que você acha que ele tem que melhorar aí? Eu não sei Pra mim tá bom ou é? Pra você tá bom Hum... Então sabemos aqui o tipo da Thay, hein? Ah... E aí, Matheus? Já é um ponto positivo Já é um ponto positivo Vai e cuda assim Peludo Cara... Eu quero ter nem vergonha Não, mas vergonha não Calma, calma Não, mas é da hora E aí? Não, o shape dele tá bom E eu vejo ele comendo bastante Mas... Seria que ela te ignorou, né, Matheus? Não, mas que eu te ignorou Ele tinha falado um pouquinho Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa Não, continua Continua Não, o shape tá legal Você também não tinha, né Personal, nutricionista, nada Então, pra ele chegar onde ele chegou Sem ajuda Eu acho que tá muito bom Ainda tá sem nada praticamente, né? Tá só por conta mesmo E acompanhando a galera da casa, né? Um treinou outro Com algum coach Com um genente também, né? Com certeza É Ele não começou um projeto fixo ainda de evolução aí De, ah, tantos dias pra meter um shape e tal Você vai fazer? Tem que fazer Mesmo que não seja pra gravar, tem que ser pra você, mano Vai pôr na porta É, tem que Se ele fizer um projeto desse Então, genética tem, né, mano? Verdade Abdômen seco, nunca vi É, olha aí Comentário Acho que o principal Coisa que ele tem que focar É ver quanto Ele tem que consumir De calorias por dia Isso Calcular Carbohidrato, proteína, gordura Ele tá, né Assim, se você não souber Cara, tem um monte de gente que manja E tal Eu tenho tipo umas ideias assim Que eu consigo te ajudar também Isso E ele tá assim, galera Ele tá assim, errando, né? Se ele tivesse fazendo certo Imagina como que ia tá, né? É É Moleque denso É Isso daí ele tá errando, né? Que queira ou não Ele trampa demais Come de menos Né? Acho que ainda deve comer pouco Pelo tanto que você trampa A carga horária aqui também Parabéns aí, hein, mano? Faz a dancinha aí Faz a dancinha aí Faz a dancinha Caralho Já consegue já Tem nem quem não consegue, né? Mas tá bom Valeu Deixa o Instagram aí, mano Pintor Maromba Segue lá Nós tamo junto E tem meu canal também Se quiser seguir O link vai tá na bio do Instagram Então faz um projeto pro seu canal, mano Pelo menos você, assim Já que não começou nada com a gente ainda Começa você por conta Vai seus treinos Sua alimentação Faz um projeto aí Trinta dias Noventa dias Pra você melhorar esse shape por você mesmo, mano Muralha tá chegando aí, médico Muralha tá chegando, né? Daqui uns dez dias Ele vai botar pra foder aí, ó Entendeu? Já chega aí Já vamos chegar no Muralha lá Fechou Ver se ele ajuda aí Demorou? Beleza, demorou É nóis tamo junto Você? No Instagram Thailup Só você Ô Vich 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 Viana Vich Viana Tem um vizinho que ela sempre faz Daora, é a marca delas Pô, explica aí esse jogo aí, mano Que o pessoal tá jogando Mano, eu nem entendo muito, Beto Tava falando aqui Dá pra você lavar dinheiro Roubar os caras Tipo assim Levar tudo que o cara tem Comprar carro Fazer baile O que mais, Beto? Realismo? É, pô O que que é, GTA? Tá fazendo entrega de correio de Sedex pra ganhar dinheiro Tá trampando? Caralho, mano Pô, dá pra fazer sexo nesse jogo? Tem puta pra quê? Tem puta? Caralho Tão por fora dos bagulhos Nossa, mas é realzão, né? Aí tipo assim Pode chegar um cara numa moto e roubar ele, fi Os caras numa moto É mesmo? E acontece? Caralho, mano Mas é online Tem um monte de gente jogando com você Sim É tipo galera no Na vida real jogando em outros lugares Então um nego online de outro lugar pode te assaltar aí Sim, isso aqui tudo não é bot, é player É mesmo? Até os médicos é player É mesmo? Então o cara escolhe a profissão lá, ganha o dinheiro Faz curso público Olha Faz mesmo? Faz curso público, mano Caramba, mano É foda Porra, que toque, mano Sem fazer propaganda aqui Roubaram meu carro É isso aí galera Pra vocês saberem mais ou menos como tá a mansão maromba hoje Tá sendo meio difícil nessa quarentena aí a gente produzir conteúdo fitness É... De treino, essas coisas, sabe? Dieta, alimentação, conteúdo mais sério pra vocês Porque a gente não consegue vai trazer É... Tanta gente quanto a gente quer Lógico que vocês veem gente chegando direto na mansão Só que é as pessoas que se dispõem, né? As pessoas que a gente procura pra fazer um conteúdo sério Algum atleta, algum treinador A gente não consegue trazer porque eles... Sabe? Então é isso Estamos tentando fazer o melhor aí pra fazer a EBTV É... Continuar com o treino sério Com a seriedade Com os policiais lá que estão somando Mas é isso, valeu galera Tamo junto Tchau 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 Tchau